No vídeo de hoje vamos falar alguns fatos importantes na história da escrita que a criança reproduz ainda hoje. Algumas crianças, a depender da fase que elas estão, quando é pedido para elas escrever algumas coisas, elas ainda utilizam o desenho ou algum traço, algum risco, algum gráfico para representar aquilo que ela está escrevendo. E isso é normal, isso aconteceu na história da nossa escrita e eu vou mostrar algum desses pontos para vocês hoje. Vamos lá? 1. Fase pictórica. A fase pictórica é onde é utilizado desenhos para expressar a escrita. Então, lá em tempos antigos, o homem, quando não tinha a nossa escrita, ele fazia desenhos para expressar ali, contar uma história, um fato, uma situação. E é interessante que as crianças, elas passam por essa fase. Então, quando elas vão escrever algo, elas fazem um desenho quando elas ainda não sabem escrever e elas dizem que está escrito algo ali. E o que a gente pode fazer quando a criança está nessa fase é aplicar algumas atividades que mostrem para ela que desenhar e escrever é diferente. Então, quando você mostra uma figura, uma imagem, por exemplo, de um animal, de um objeto, de um brinquedo, junto com o nome, e mostra para ela que ali é um desenho e que o que está escrito, sim, é o nome dela, é uma escrita. Então, existem diversas atividades que a gente pode estar fazendo nesse sentido para que a criança desenvolva o raciocínio de que desenho é uma coisa, escrita é outra. 2. Fase ideográfica. É quando usamos símbolos para representar a nossa escrita. A língua japonesa é um exemplo de uma escrita gráfica, ideográfica, né? Eles usam símbolos para representar a escrita deles. E pode-se dizer que quando a criança começa a fazer aqueles rabiscos, seria mais ou menos nesse sentido aí para elas, dentro dessa fase aí. Então, ela está representando mais ou menos a escrita cursiva do adulto. Então, ela faz um monte de rabiscinho assim e fala que está escrito. Podemos ajudar essa criança a desenvolver quando ensinamos para ela o alfabeto e como se escrevem essas letras, as formas, os formatos dessas letras. Aqui está um exemplo de um jogo, que é o jogo das pais. Aqui tem algumas partes e a criança tem que formar a letra. Então, por exemplo, assim forma o H, assim forma o A. Então, quando a gente faz esse tipo de atividade, a gente está mostrando para ela os formatos das letras e vai ajudando ela a entender como que são o desenho traçado daquela letra. Outras atividades também que a gente pode fazer é com o alfabeto móvel, onde elas vão manusear as letrinhas e as formas das letrinhas. Então, elas vão manusear e vão reconhecer, começar a reconhecer essas letrinhas que a nossa escrita, ela tem o uso de letras. Terceira fase é a fase alfabética, que já entra aí na nossa escrita, no nosso alfabeto. E o nosso alfabeto, ele teve um processo de evolução e ele continua tendo esse processo. Então, algumas palavras, elas existiram antigamente e que hoje não existem mais, algumas formas de escrita, porque ela está em constante evolução. E isso não é simples para as crianças, isso é complexo. Algumas coisas até para nós é complexo, para as crianças também são. Então, calma, seu filho vai aprender, mas é preciso ser aplicado a atividades, ele precisa ter paciência e ir desenvolvendo essa criança, porque não é simples o nosso alfabeto. Por exemplo, algumas letras, elas têm mais que um som. Então, por exemplo, o C, em casa, o som dela é de K, em cidade, o som dela é de S. Aí a criança, ela não sabe que se ela escreve com C, se ela escreve com S, se ela escreve com K. Então, isso daí é uma estrutura complexa que pode sim ser desenvolvida, deve ser desenvolvida, mas que a gente precisa entender que não é algo assim tão simples. O nosso alfabeto é uma tentativa de desenhar aquilo que nós falamos e ela se compõe de sons das sílabas, mas de som também das letras. Precisa ter esse olhar para a criança, para a gente conseguir ajudá-la, para que ela venha a se desenvolver. Por isso, como eu disse, não se desespere, mas saiba que é possível sim, por meio de atividades, de ser desenvolvida com essa criança, que ela se desenvolva no seu conhecimento do alfabeto, das letras, do som, da escrita, da fala, enfim. Espero ter conseguido passar a ideia para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreva no canal e assistive o sininho das notificações para que vocês possam receber os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.